Música Nós estamos no centro de convenções em Natal Onde logo mais será feita a formação, colação de grau Da turma de direito da Universidade de Natal São seis turmas, cada uma com mais ou menos 40 formandos E na noite de hoje vão receber o seu diploma E muitos deles já tem aprovação da OAB E já tem o direito de advogar Nosso agendão, nossa web de agendão Vai acompanhar toda a solidariedade e exclusividade para você Nós encontramos por aqui também O ex-prefeito de Parazil, Genival Que está acompanhando a formatura de sua filha, Natalha E também o ex-prefeito de Jandaíra, Fabinho Que acompanha também a formatura da sua filha, Marina A gente resiste com exclusividade para você Com a solidariedade que acontece aqui no centro de convenções E nós estamos no centro de convenções Tchau, tchau. 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 José Augusto de Lima Neto, José Reinaldo Coelho Peixoto Filho, José Reinaldo Alves da Rocha, Júlia de Moura Vale. Tchau. 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 Tchau.